Galha Azul é nossa! O vereador Fábio Alceu, na sessão desta terça, dia 10, cobrou da Secretaria Competente reforma nos parquinhos em área pública do município. Eu gostaria que as secretarias competentes dessem um pouco de prioridade para essas áreas de lazer, porque são áreas muito pequenas, mas são as únicas áreas de lazer que a população tem disponibilidade e que tem a sua disposição para poder elevar seus filhos. Alguns estão tão deteriorados que, ao invés de lazer, coloquem em risco as crianças. Estes brinquedos são os mais degradados, praticamente sem condição de uso. E o que é pior, estão em área de constante fluxo de crianças. Este outro, ao invés de areia, que traz conforto para os frequentadores, encontramos foi pedras. Já este, que fica no coração da cidade, em dias de chuva vira um lamaçal. Além dos brinquedos, que também precisam de manutenção. Nesta mesma sessão, o pai de um aluno que frequenta a escola, Ibrahim Antônio Mansur, chamou de irresponsável o secretário de obras pela retirada das lombadas em frente à escola, sendo que ele também cumpre ordens. Então, eu acho, uma irresponsabilidade, o secretário de obras, pois a lombada elevada com faixa de ferramentas do colégio de Praim, próximo do colégio de Praim, foi retirada. E os guardas, os trancos, ficam duas vezes por semana lá. O resto, o caderno está lá. Então, as crianças estão na proteção dos pais e de Deus. Hoje mesmo, a própria irmã escular é quase a sua piromática. Passou em porno de 60 a 70 km por hora.